O assalto aconteceu por volta das 11 horas e 30 minutos desta segunda-feira, em frente à agência Bradesco, em Itaetuba, no sudoeste do Pará. Segundo o relator, que registrou o BO aqui na seccional de polícia, ele estava entrando na agência quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta BROS. Os dois estavam armados e anunciaram o assalto. Levaram R$ 48 mil em dinheiro, mais uma pistola. A polícia agora está em busca de informações que possam contribuir para a prisão dos acusados. A PM e a Civil contam também com imagens de circuitos internos de monitoramento para tentar identificar os assaltantes. O responsável do depósito lá veio, fez o boletim de ocorrência e o investigador Miguel está deslocado para fazer essas investigações e dar mais informações para a gente. Por enquanto, são poucos os detalhes? São poucos os detalhes. O Miguel está com o pessoal informante aí, as imagens lá de câmera e em breve a gente terá mais alguma informação. Agora, exatamente no momento em que a pessoa estava chegando ao banco, isso leva a acreditar que tem algum tipo de informante para passar a informação precisa para o assaltante? A maioria desses casos de assalto aí, a maioria são gente, às vezes, próprio da funcionária envolvida que passa informação para alguém para fazer. Nessas compras de ouro, a maioria, eles sabem já com detalhes o horário da saída, o horário de chegada e funcionário envolvido com essas informações que passam. Indústrias aí, a empresa aí que entrou com muito detalhe, eles sabem onde que desliga o alarme e tudo. Então, eu acredito que tem informação de dentro do depósito lá, que alguém passou alguma informação sobre essa movimentação de dinheiro. Agora, qualquer informação que se possa passar para a polícia é importante, né? É, tudo é importante, principalmente imagem para identificar os criminosos, para a gente poder tentar indiciá-los, né? Nas imagens que já aparecem na rede social, fotos, eles estão sem capacete. Isso leva a crer que pode não ser daqui de Itaituba também, por não serem conhecidos, agiram com a cara limpa? É muito prematura dar essa informação, a gente tem que fazer uma investigação e ainda aguardar, né? Para ver o que a gente consegue em relação à identificação deles. É muito prematura a gente dizer se é de fora ou se é daqui.